Fala, meu povo! A partir desse mês de junho, eu vou inaugurar um novo projeto com o Ranking dos Políticos. O Ranking dos Políticos é uma plataforma que avalia o desempenho de senadores e de deputados federais com base em critérios, como, por exemplo, o combate aos privilégios, o combate ao desperdício de dinheiro público e, é claro, o combate à corrupção. Mas você pode perguntar ao Vicenzo, o que você tem a ver com isso? Bom, vamos lá. A pontuação dos políticos é definida de acordo com a atuação no combate a esses requisitos que eu falei para vocês. O combate à corrupção, o combate aos privilégios e o combate ao desperdício da máquina pública. E, para apurar isso, nós avaliamos os dados sobre vários requisitos, como, por exemplo, a presença dos parlamentares nas sessões, a economia das verbas, as votações desses parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso Nacional e, é claro, a análise de processos judiciais. E é aí que eu entro. A partir de agora, eu vou fazer a análise dos processos dos senadores da República e dos deputados federais como um consultor jurídico da plataforma, que vai impactar diretamente na nota para avaliar esses parlamentares no rango. E, por isso, o nome do quadro fiscal de processo dos políticos. Gostou? Nesse primeiro quadro, nós vamos analisar os processos judiciais da bancada, dos deputados federais e dos senadores do Estado de Rondônia. Mas são os processos que são ligados diretamente ao mandato parlamentar ou ações do processo eleitoral. Nós vamos acompanhar os processos dos políticos do seu Estado e trazer mais transparência e informação para o eleitor com o acompanhamento de um jurista que muita gente já conhece. Sabe quem é? Eu, Marco Vicenzo. Pelo Direito do Povo. E agora, pelo ranking dos políticos.